Tem gente que não gosta da classe de violeiro No braço desta viola defendo meus companheiros Pra destruir nossa classe tem que me matar primeiro Mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho Morre o homem e fica a fama e minha fama dá trabalho Todos que nascem no mundo tem seu destino traçado Uns nascem pra ser engenheiro, outros pra ser advogado Eu nasci pra ser violeiro, me sinto bastante honrado Netando porque a viola meus dedos estão calejados Sou um violeiro que canta para os vinte e dois estados Viva o povo mineiro, cantador e recortado Também viva os gaúchos que no chote é respeitado Viva o violeiro do norte que só canta improvisado Goiano e Paraná, esse cantão tudo bem cantado Viva o chão de Mato Grosso que é o berço do rasqueado Representando São Paulo, este págoa deu recado As músicas do estrangeiro que invade nosso mercado Vamos fazer uma guerra, cada violeiro é um soldado Nossa viola é a carabina e nosso peito é um trem brindado A viola e o violeiro é que não pode ser derrotado